Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tâmbora e Fred. Estamos aqui no Havaí e hoje vamos levar vocês para vários pontos especiais aqui na ilha de Oahu. E vem com a gente! Então, estamos começando a trilha. Vamos lá! O sol saiu. Tem bastante gente fazendo. Estava ventando bastante, agora deu uma amenizada, o sol saiu. E vamos lá! Vamos para o primeiro destino desse vídeo. Tem umas cordas aqui, para te auxiliar a subir, mas não é nada tão difícil assim não. Aqui mais cordas para auxiliar. Terminando aqui essa primeira pernada. Há muita coisa, né? Hum. Hum. Música. Música. A gente está decidindo aqui para onde que a gente vai. E aí, Tama? Está indo, estamos quase lá, olha lá. Estamos chegando. Qual é o visual? Qual é o visual, pessoal? Mais um ponto turístico aí, pessoal, para vocês. Chegamos. Onde nós estamos, Tama? Pilbots. Essa praia aqui é a Lanikai, em Kualua. Não, Kailua. Na ilha Oahu, Havaí. É meio cansativo, tá, gente? Mas assim, dá para subir. Mas deve ter dado meia hora, no máximo. Tem outra ali também, que é bom que a gente não é possível. Por enquanto, vamos curtir esse visual, né? Merece. Vamos lá. Vamos continuar, agora a gente vai pra aquela lá, mostram o pessoal. A Tamara acabou de chegar, está ali atrás, a gente está nessa outra caixa aqui Então vocês veem que tinha uma escotilha aqui para entrar Tipo um peitorio para proteger a visão de chuva E aí, uma escada para acessar Então tem esse aqui, esses grafites hoje, então lá está o primeiro que a gente passou O primeiro pillbox, o mar, que eu não tenho nada a declarar Vamos passar lá para vocês verem de perto E aqui o segundo, o ponto turístico do Hawaii A gente já esteve naquelas praias lá Lá está o farol, olha lá Então, tem um episódio do farol E a gente já passou aqui em umas duas, três praias dessa costa Aqui a gente está na costa leste A costa leste E aqui também, aqui é um ótimo ponto para você ver o nascer do sol Nascer, foi muito gentil Então a gente ficou aqui curtindo um pouco a vista Vamos continuar o passeio, tem muita coisa para ver Talvez um banho de mar agora, o que você acha? Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Então aqui a gente está entre as duas Uma ali E a outra lá Eu vou nessa também Pô galera Velhinha zoou o Fred que ele está de Havaiana Bem feito Mas ela não sabe, não conhece o brasileiro Fala A Havaiana serve para tudo Ai ai Bom, você é chinelinho, VMA Tá me isolando porque eu estou com esses chinelinhos aqui a galera Vamos lá, o Fred é roots Chegamos até o final Não sei para você Mas para mim Eu sempre tenho mais medo na hora de descer do que subir Mas conseguimos Chegamos aqui já no asfalto Quanto tempo tu deu? Cara, é um passeio que vale a pena Ah gente, uma hora galera Uma hora, ida e volta Turistando no Hawaia Fred Fala para o pessoal sobre o seu tipo de sapato Que a mulher te zoou Eu estou de Havaianas no Havaí galera Havaianas bandeirinha do Brasil ainda No Havaí Olha lá Que coisa bonita Havaiana serve para tudo Havaiana Brasileira As legítimas Agora a gente vai virar ali na Mokulua Drive Que a gente viu um lugarzinho especial ali né Ela é minha Havaiana É, olha só Sou Havaiana agora Nossa ali Um lugarzinho secreto E aqui entre as casas Vou chamar de mansões Tem Acesso ao Oceano 3 Em Lanikai Beach Em Lanikai Beach Kaelepulu Paraíso Não preciso nem falar né pessoal Vocês já sabem né Antes de chegar Já sabem que é lindo né Depois dessa trilha Nós fomos para o lado norte da ilha Encontrar com uma amiga do Fred E tomar um café da manhã maravilhoso E passar o resto do dia curtindo E para árvore Tem um café da manhã, umaira E para a manhã A gente vai virar um café Chef Henrique You need to keep calm E aí? Tudo bom? Parece o mesmo, mas não é Eu... Agora eu vou... Água. 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 Cheers. Obrigada, Chef. Eu trabalhava no cláter de açúcar. Ponteira de banhão. On o da. Ó β Saúde. Fim,uae!ESCO! Fim,u reti. Eu acho que foi a vontade de trazê-te. 00- Olha a lua lá, olha a lua, arco-íris, chuva. Sol, montanhas, praia, tudo junto. Tem muitas horas de praia. Como é que é, Mahalo? Obrigado. Gente, eu tô louco. Não sei. Espero que sim. Vírus com o leite. Olha isso aqui, gente. Parece até como se fosse lava, né? Diferente essa formação de pedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.